Um relatório dos serviços secretos dos Estados Unidos revelou-se inconclusivo quanto à origem da Covid-19. Pela Europa, mais precisamente na Alemanha, a incidência do vírus está a subir. Nas últimas 24 horas, a Alemanha contabilizou 11.561 novos casos de Covid-19 e mais 39 vítimas mortais. De acordo com o Instituto Robert Koch, a incidência semanal é agora de 61,3 novos casos por cada 100 mil habitantes, quando ontem esse valor era de 58. O número de hospitalizações no país também está a crescer. Só no último dia foram registados mais 399 internamentos. Em Espanha, somam-se 10.072 novos casos de Covid-19 e mais 190 fatalidades. Ainda assim, a incidência continua a baixar e a pressão sobre as unidades de cuidados intensivos também. No total, estão atualmente internadas em UCI 1.769 pessoas. Em França, o cenário não é tão animador. O país registou nas últimas horas 24.853 novas infecções e 153 óbitos, o número mais alto desde 25 de maio. Até ao momento, mais de 47,5 milhões de franceses já receberam pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. Do outro lado do Atlântico, o Brasil ultrapassou as 575 mil mortes desde o início da pandemia. Só nas últimas horas, contabilizam-se mais 894 vítimas mortais e 30.872 novos casos de infecção. Nos Estados Unidos, um relatório dos serviços secretos revelou-se inconclusivo quanto à origem da Covid-19. De acordo com o do Washington Post, o documento resulta de uma investigação de 90 dias que Joe Biden pediu em maio às agências de informação norte-americanas. Apesar da análise de todos os dados, os peritos não chegaram a consenso sobre a origem da Sars-CoV-2, que pode ter sido passada de animal para humano ou fruto de um acidente de laboratório. Esta quarta-feira, sabe-se que a governadora de Nova Iorque vai tornar obrigatório o uso de máscaras nas escolas e que quer o pessoal escolar vacinado ou testado semanalmente. Acesse o nosso site www.sars-CoV-2,